Música 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 Fala ai galera Pele, esse aqui é o Felipe E com mais um feed Aqui no canal E bom galera Eu vou jogar Skywars Aqui na reticark Galera Então vai jogar Prenda Se você gosta de Skywars Desse seu pai Foda Música 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 Então, vamos lá. 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 Matei com os chips galera O que eu fiz nesse vídeo foi aqui, se gostaram deixe seu like, se não forem inscritos se inscrevam no canal, quase que a gente ia ficar sem vídeo de Minecraft, porque eu tive um problema aqui no meu laus, galera, mas consegui uma nova com que Minecraft, tá, eu achei que vai ter vídeo sem problema de Minecraft aqui no canal, tá, xaro.